Fala galera do canal Plantou Colheu, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre como plantar as suas frutíferas de um modo simples e sem complicação. Antes de mais nada, quero agradecer a quantidade de likes, a quantidade de inscrições, vocês não param de se inscrever, isso é muito legal. Isso mostra que a gente está trazendo cada vez mais novidades ou curiosidade, trazendo assuntos que agreguem para que vocês consigam extrair o máximo das suas frutíferas. Então hoje nós vamos falar sobre como plantar sem mistério, sem segredos, de um jeito simples, de um jeito muito rápido, de um jeito muito eficiente, para que vocês consigam extrair o máximo das suas frutíferas. Eu vou tirar a câmera do tripé, vou mostrar para vocês todo o material que eu tenho já aqui na minha frente e depois a gente já vai para a plantação. Um vídeo bem rápido e bem simples, tá bom? Um abração e até mais! Então pessoal, vamos começar com a frutífera escolhida. Hoje eu escolhi o pessegueiro, é aquele mesmo que eu mostrei no vídeo anterior, que já está com os pêssegos aí, tá vendo? Então ele que foi escolhido. A terra escolhida foi esta daqui, não é propaganda, tá? Escolhi ela porque ela já vem preparada para plantios de frutífera. Quando eu compro terra que não vem preparada, eu mesmo faço a preparação. Eu coloco humus de minhoca, adubo de vaca, de galinha, faço a mistura proporcional e já coloco na terra, tá bom? Aqui do lado está o pedrisco que eu utilizo para a base, para ajudar para escoar a água, né? Aqui o pedrisco na parte de cima para evitar a evaporação da mesma. Aqui é o pano, você pode comprar a manta ou escolher um pano para colocar em cima desse pedrisco aqui, tá? Então o pano aqui, o pedrisco aqui. Aqui as ferramentas que eu utilizo. Aqui o ansinho é mais para fazer a mistura do adubo, né? Quando necessário. A pazinha para pegar as pedras, a terra para ir completando nas laterais. A minha tesoura para fazer a poda quando necessário. O óculos de segurança para quando eu vou manusear a frutífera para não ter perigo de vir no olho. E aqui o vaso já furado, tá? A gente está com três vasos aqui, porque eu vou fazer o plantio de três frutíferas hoje. E já volto com vocês para passar todo o restante. Então pessoal, vocês acabaram de ver todas as ferramentas e todo o material que eu vou utilizar para fazer o plantio da nossa frutífera. Só retomando aqui a questão do vaso, tá? Não esqueçam de fazer uma drenagem eficiente no seu vaso, tá? Nesse caso aqui, não sei se vai dar para ver, eu vou tentar dar um zoom. Então, eu tenho vários furos. Eu já expliquei no outro vídeo que eu fiz, referente aos furos desse vaso aqui que eu compro, que eu utilizo como padrão. No fundo lá, ele tem uma cavidade onde não é possível escoar água. Eu fiz o furo neles também. Então eu fiz bastante furos. Aqui deve ter mais ou menos uns 16 furos nesse vaso aqui. É para escoar. Não pode, de maneira alguma, deixar com a água no seu vaso, tá? Essa é uma parte muito importante. A partir de agora, eu vou colocar a nossa câmera voltada direta para o vaso. Vou acelerar o vídeo para que não fique muito pesado, muito carregado. E cada vez que surgir algum fato importante, eu paro o vídeo, volto a falar com vocês e volto para o plantio, tá bom? Então vamos lá. Voltamos. Então, agora eu coloquei a câmera na parte de cima aqui do meu tripé, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. O meu foco principal é o vaso. Então vocês podem ver que eu deixei tudo organizado, tudo que eu vou precisar ao alcance da minha mão, né? Quando vocês forem fazer o plantio, procurem fazer dessa forma, né? Para que seja prazeroso, né? Para que seja rápido também. Eu gosto muito de estar mexendo na questão da terra, então eu não me importo de estar saindo, buscar as coisas. Mas para ficar mais rápido, até mesmo o vídeo. Até mesmo no meu dia a dia eu costumo deixar as coisas mais organizadinhas assim para fazer o plantio. Então eu vou acelerar um pouco o vídeo e vou mostrando para vocês passo a passo. Cada vez que eu for fazer uma retomada ou um passo mais importante, eu paro o vídeo, explico e volto a acelerar o vídeo de novo para ser mais rápido, tá bom? Então, vou começar com o pedrisco, tá? Para colocar na base, dois dedos aproximadamente. Coloquei o pedrisco, a próxima parte é colocar a manta em cima. Feito isso, eu vou colocar agora a terra até aproximadamente essa altura aqui, que é a altura do meu vasinho. Eu já coloquei ele aqui, ó. Então eu já sei mais ou menos a altura que eu preciso de terra para colocar o vaso, tá bom? Vou colocar a terra agora. Pessoal, depois que eu coloquei a terra, eu venho com a minha adubação, aquela adubação que eu comentei nos vídeos anteriores. Se você não assistiu os nossos vídeos, não esqueça. Inscreva-se no canal, vá até a nossa playlist e assista os outros vídeos para você ir acompanhando o passo a passo. Então eu coloco aqui agora aquele meu adubo que é semi-orgânico. Ele é feito com cinza de queimada, ele é feito com ureia, é feito com torta de mamona, ele tem também o NPK. Então eu coloco aqui duas colheres e já misturo, tá bom? Vou fazer isso agora. Então pessoal, voltando aqui, depois que eu já vi a altura certinho, já fiz a medição com a minha frutífera, vou tirar ela fora do saco e já vou colocar ela aqui na nossa terra, na nossa terra preparada, tá bom? Só voltando aqui um pouquinho, eu mostrei o fundo da raiz pra você, do torrão, porque em alguns casos, aqui embaixo, essa frutífera ficou muito tempo, ela começa a formar um círculo aqui, ou seja, as raízes já estão estagnadas. Nesse caso aqui, a raiz ainda está boa, tá vendo? Ela não estagnou e ela está ainda boa, então eu não preciso mexer nela. Quando ela está estagnada, aí eu faço a poda da raiz antes de fazer o plantio, tá ok? Aqui ela ainda está boa. Eu desmancho aqui só um pouquinho embaixo, pra raiz já preparar, já sentir que ela foi mexida, pra não demorar muito tempo pra ela acordar, tá? Então eu deixo ela já com as raízes aparecendo aqui, ó, e já mexo aqui também, pra ela já receber essa nossa nova terra, tá ok? E aí a partir de agora, eu vou completar a lateral dela e já volto com vocês novamente. Então pessoal, voltando, tive que abrir mais um saco de areia, o torrão desse persegueiro aqui, ele veio bem pequeno, deixei ele bem centralizado. Aqui, ó, eu vou colocar uma varita de bambu, pra deixar ele bem retinho no meu vaso, pra acostumar ele. Ele vai ficar aqui por cerca de um ano, um ano e meio, até esse caule engrossar, tá bom? Muita gente me pergunta, ah, você não coloca adubo em cima? Coloco sim, eu vou colocar ele agora. Eu coloco na parte de baixo, porque se eu coloco só aqui em cima, ele demora muito tempo pra chegar nas minhas raízes lá embaixo. Então eu faço a preparação no meio do vaso, e agora eu vou fazer a preparação aqui em cima também. Vou colocar mais duas colheres de adubo, misturar bem, e depois eu já venho com a nossa cama de pedrisco, tá bom? Então eu vou fazer a adubação da parte superior agora. Pessoal, voltando. Então aqui eu fiz a adubação com mais duas colheres. Mas a medida, às vezes o pessoal pergunta, é uma medida, ela vem escrita aqui, ó, colher de sopa. Então é a medida de uma colher de sopa, tá? Se vocês não tiverem essa colher medidora aqui, pode utilizar uma colher de sopa mesmo. Então eu coloco mais duas aqui. Vou pedir desculpa mais uma vez, tô gravando em casa hoje, eu tava passando ônibus aqui do lado, fazendo um pouquinho mais de barulho. Então eu coloquei as duas colheres aqui, e fiz bem a mistura, não deixo concentrado num local só. Vocês verificaram que às vezes eu raspo até a parte de cima aqui, ó, do torrão. Não se preocupe se vocês verem alguma raiz, dar uma estouradinha nessa raiz mais fina. Não tem importância, tá? Ela não sente tanto. E aí eu espalhei bastante o adubo aqui todo em volta pra ficar homogêneo. E agora eu vou colocar o pedrisco na parte de cima, que é pra evitar a evaporação da água, pra ajudar a diminuir a evaporação da água, tá bom? Pessoal, já coloquei o pedrisco aqui, vocês verificaram no vídeo um pouquinho mais acelerado, pra tentar diminuir o tamanho do vídeo. Muita gente me pergunta por que que eu coloco o pedrisco. Vou colocar um videozinho aqui, ó, do lado, vai tampar até um pouquinho a gente aqui, pra vocês verificarem a bagunça que um passarinho fazia aqui, né, o sabiá da terra. A bagunça que ele fazia nos meus vasos, quando eu tava com aquela casca de pinos. Ele catava a casca de pinos e ia jogando pra fora do vaso. Então eu tenho, agora eu tenho 22 pés aí, se você não viu ainda o meu pomar, num vídeo, um ou dois vídeos anteriores a esse, eu apresento o meu pomar pra vocês, planta por planta. Ficou bem bacana o vídeo. Então, assim que terminar esse vídeo aqui, dá uma corridinha lá, assista esse vídeo também pra você reconhecer o meu pomar, você vai ver que todos os meus vasos são desse tamanho. Eu explico bastante coisa em questão de botejamento lá também, tá? Não deixa de ver os nossos vídeos, não. E desse modo você vai conseguir aproveitar bem mais as suas furtíferas, fazer com que ela produza bem mais, cresça mais rápido e tudo mais. Então agora, depois do plantio pronto, eu vou vir com duas regas abundantes, muita rega mesmo. Eu chego praticamente a encher o vaso aqui de terra, então eu faço duas regas dessa, pra que tire todo o bolsão de ar que tiver na terra aqui, eu vou tirar fazendo essa rega abundante. As próximas regas, eu coloco no máximo um litro e meio a dois litros por vaso, tá? As minhas regas, eu procuro não deixar com que a água escoa pela parte de baixo aqui, porque a partir do momento que você coloca água demais, você tá lavando a terra, você tá tirando os nutrientes da terra. Então não coloque, se você tem o costume de pegar a mangueira e encher o seu vaso toda vez, não faça isso. É melhor você regar, às vezes, duas vezes por dia do que chegar uma vez aqui e colocar dez litros de água. Então eu coloco um litro e meio a dois litros pra manter a terra sempre úmida. Eu falo também que eu sempre coloco o gotejador nas minhas plantas, principalmente quando elas estão frutificando, que nem essa daqui, ó. Pra não deixar com que os frutos, eles deixem de receber água, tá? Senão eles murcham ou não crescem o suficiente. Então se você não viu o nosso vídeo de gotejador ainda, terminando esse vídeo, volta lá. Na verdade, eu vou até colocar no final desse vídeo aqui, vai ter um videozinho escrito, como fazer o seu gotejador. Clica nele, esse vídeo é muito importante pra suas frutinhas, principalmente as que estão produzindo, tá? Você coloca o gotejador. Então eu vou fazer a rega agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, vem muito mais novidade aí. Eu vou fazer o plantio agora das outras minhas duas mudas. Não vou gravar porque o processo é o mesmo, tá? Então não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha pra gente, curte a gente lá no Facebook também. E qualquer coisa que precisar, qualquer dúvida que tiver, escreve nos comentários ou aqui ou lá no Facebook. E a gente vai se falando, tá? Um abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho